que saída de bola sensacional e aí a saída de bola ó Fúvio lá em cima Mogi cravada jogada linda da equipe do Mogi. Média de 16 também tem muito mais não. Vai o Shilton. Que bala do Shilton. Espetácula. Magic Shilton. Aí a equipe do Paraná o Shoyer tava ali no rebote. Ele contra a Gegê. De novo passe pro Mateuzinho. Boa bola do Mateuzinho. Que assistência do camisa 9. Pros dois primeiros pontos aí. Os dois pontos na verdade do Leal. Que jogada do Mateuzinho. E o Mineiro recebeu. Chutou pra 3. A bola vai no aro. Wesley subiu. Fica pra descida agora de Mogi. Que levantamento do Fúvio. Monstro demais pra cravadaça do Douglas. Parece fácil né. Do jeito que ele faz parece muito fácil. Pediu e recebeu. Bola com o Lucas Mariano. A briga de corpo ali com o Thiago Matiz. Que passe do Lucas Mariano. Que bola do Lucas pro Kenny Dawkins. Chegou o Lucas. Que beleza de passe. Meu Deus. Que descosta. É. Que beleza hein. Recomeço com o Iago. O jogo tá empatado. É o nosso basquete aqui na ESPN. Iago Matheus no alto. Espetáculo. Gol. Leo Demetrio. Que vândalo maravilhoso. Vamos que vamos. Olha aí o Fortaleza chegando. Que passe pro Bright. Que passe picado foi esse aí. Sensacional a assistência do Cauê. Que visão. Que precisão no passe. Tenta a 20. Levando. São os grandes nomes dessa reação do Nifacinho. Mandou a bola do Sadie pro João Vitor. Que assistência de cinema do Sadie. Lucas. Escapa bem na marcação. Que passe pro Rodrigues. Que lance espetacular do Lucas Lacerda. Ele ganha essa posição. Essa é a bola interior linda do Lucas pro Rodrigues. Essa acho que vai lá pras melhores hein. Com toda certeza. A assistência. Dá uma olhada ó. Merece. Entre as pernas. Coisa linda. Fulvio. Que passe espetacular do Fulvio para o Colman. Que coisa linda. Que assistência. Sensacional do Fulvio.